Quando lá fora a massa de ar seco dá as caras, aqui dentro acende o sinal de alerta. O tempo seco é um perigo para a saúde, principalmente para quem tem doenças respiratórias. Em Goiás, a umidade relativa do ar já está na casa dos 30%. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é que ela varie entre 50% e 80%. Quando os níveis estão entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção. Mas o que fazer para amenizar os efeitos? A hidratação é a principal arma, mas simples atitudes podem ajudar a sofrer menos nessa época do ano. Nós vamos dar agora algumas dicas para você que quer conseguir solução prática e barata para resolver esse problema. A Zezé de Souza está aqui com a gente, ela é consultora de economia doméstica, né Zezé? E vai ensinar para a gente, por exemplo, você que não tem um umidificador em casa ou que não gosta do umidificador, ela vai ensinar como fazer um aqui agora, né? Sim, você vai usar, é bem simples e rápido, ela vai usar uma esponja de carro para automóvel, né, para lavar carros, que ela adquira em qualquer supermercado, água e um saquinho plástico. Ela vai umedecer a esponja, né, ó, deixar ela bem umedecida, aí ela vai cortar um saquinho plástico, ela pode fazer uma dobra, uns quatro dobras, fura uns, corta aqui fazendo umas aberturas para evaporar o ar, né, a umidade, e deixando, de preferência, deixando uma base aqui, por quê? Para não pingar. Ela coloca a esponja aqui dentro, no saquinho, ela pode fechar com um araminho, o que ela tiver. Nesse aqui, no caso, que tem esse fecho, ela vai fechar aqui e vai colocar próximo da cama. Por que não deixa a esponja direto em cima, por exemplo, de uma bacia aberta? Porque aqui ela não vai evaporar com muita facilidade, sem necessidade. E lembrando o seguinte, que ela vai agir, assim, durar mais tempo, se ela sempre manter o quarto fechado. Os travesseiros também acumulam ácaros e bactérias. E para eliminá-los, basta colocar no congelador por algumas horas. Uma vez ao mês é o suficiente para manter tudo limpinho. Achei legal, muito legal, eu vou fazer. É muito simples de fazer, então dá para poder fazer, né? Porque vai evitar. Aqui na casa da Cristiana, nem tapete tem justamente para evitar qualquer problema, né? Acúmulo de ácaro, de bactéria e, claro, as crises respiratórias nas crianças. A Letícia está aqui, que vai ser nossa ajudante, porque a Zezé vai dar uma outra dica que você, dona de casa, eu tenho certeza que vai adorar. O ideal é evitar varrer a casa, né? Sim, porque quando você barra, usa a bassoura, você levanta a poeira. E aí a Zezé vai dar uma dica de como colocar esse pano na vassoura. Gente, ela me contou isso aqui, eu não acreditei. Que tem um acessóriozinho da vassoura que ele serve, segundo a Zezé, justamente para prender o pano. Mostra para a gente, Zezé. É, então ela vai molhar o pano, né? Ela encaixa ela aqui, ó. E aí coloca essa tampinha, gente. É esse acessório que vem na vassoura. Ela tira o cabo, tira o acessório. Essa peça, então, sai justamente para conseguir encaixar. É, ó, encaixei, ó, pronto. E com isso aqui agora, ó, você pode, ó, já varrer e tirar o pó todinho. Isso aqui ela pode fazer no tapete, no piso, né? Então ela já está tirando o pó, ó, sem levantar a poeira. Essa dica a Cristiana não conhecia. Eu varria, varria e depois escorria o pano. Agora vai passar só o pano direto? Só o pano direto. Muito legal. E para finalizar, outra dica importante é manter a casa bem arejada. Nessa época do ano, nós temos uma tendência de fechar tudo para fugir da poeira. Mas isso mantém as bactérias no ambiente. Então o jeito é escancarar as janelas pelo menos um período do dia.